Hoje é dia de jogar Project Playtime, que é um novo jogo do mesmo mundo de Pop Playtime. Só que a diferença é que é um jogo online, onde jogadores precisam montar um monstro gigantesco, enquanto isso tem outro monstro gigantesco perseguindo eles. Fala galera, aqui é o Abort, estamos aqui com Project Playtime. E esse é o vídeo inicial do jogo, bora ver. Ah, tem os carinhas que entraram dentro da fábrica e tem um Huggy Hug pequenininho, bonequinho, jogado no chão. Eles pegaram... Ui, que susto, velho. Mano, me assusta muito esse jogo de terror. Não faça isso, mano. Não faça isso. Vai ter consequências, velho. O cara resolveu bico da chuta amassar o Huggy Hug, só que ele não sabe que o Huggy Hug é um brinquedo assassino. Olha isso, velho. Mano, os personagens desse jogo do Pop Playtime, Project Playtime, são muito bons, cara. Que jogo bom, que jogo bem feito. E tá o Huggy Hug correndo atrás deles. Conseguiram escapar? Será que conseguiram escapar do Huggy Hug? Ó, Mami Long Legs. Ah, moleque, não tem como não. Tá cheio de brinquedo do mal aí, velho. Tá correndo. Entrou num vagão. Num trem, será? Será que esse é eu? Será que já vai começar a gameplay? Ai, 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 cara. Ai, ai, ai. Ih. E essa caixinha de brinquedo aí? Ai, 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 cara. Alguma coisa boa não vai ser. Mano, o que que é isso? Mano, o que é o Boxe Bull? Era o Boxe Bull, que é o novo brinquedo de terror do jogo. Caraca, velho. E se eu não me engano, os jogadores vão ter que escapar do Boxe Bull, enquanto vão montando o brinquedo gigante. Project Playtime, sejam bem-vindos. Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Então, pelo que eu entendi, eu preciso achar a última parte do brinquedo que está faltando. Que é a cabeça do gato, ó. Já tem as pernas, os braços, o corpo e falta a cabeça. E eu comecei a gameplay no mesmo vagão que o Boxe Bull me comeu. Mas eu acho que não era eu, né? Eu acho que esse aqui é outro jogador, que no caso é eu, que conseguiu sobreviver. Mano, não dá pra pegar nada. Tem um... É um Huggy Huggy amarelo? Não sei o nome desse personagem. E eu preciso achar a cabeça do gato. Só que o problema é, temos um Huggy Huggy solto e temos um Boxe Bull. E também uma Mommy Long Legs, né? Que aparece no vídeo. Não sei o que tem que fazer. Só sei que eu tô morrendo de medo. Silêncio. Beleza. Tô bem quietinho. Ué, entrei em outro vagão e tem o mesmo boneco, os mesmos itens, o mesmo escintor e a mesma estrela. Ai, 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 mano. Pula, agacha, beleza. Tá escuro pra caramba. Será que eu vou pra cá, mano? Tá muito escuro, velho. Tá muito escuro, mano. Vamos voltar. Ó o Boxe Bull aí, ó. E aí, Boxe Bull? Mano, o que resta é a gente vir pra cá. Ó o Boxe Bull. Tudo indica que a gente precisa vir pra cá. Olha, eu vou ter que jogar um jogo. Um puzzle. Nossa, é igual aqueles joguinhos de criança, velho. Tem que acertar na sequência certinho. Ai, 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 velho. Caraca, velho. Consegui. Se tivesse mais uma sequência, eu tava lascado. Ah, tem outro aqui? Aí, mano. Não entendi nada, velho. Mano, ferrou. Eu tenho que acertar a sequência? Ai, ai, ai. Ai, mano. Eu tenho que acertar a sequência? É muito difícil, cara. Não, é inútil, mano. Caraca, que difícil. Ai, ai, ai. Mano, eu sou muito ruim, galera. Ai, tem mais um. Consegui. Pô, não. Tem que acertar de novo. Meu Deus. Mano, tá muito difícil. Não, tem mais um. Errei, mano. Mano, que difícil. Consegui. Boa, moleque. Consegui. E agora? Tem mais jogo? O que eu preciso fazer? Tem outro jogo, velho. Terceiro jogo. Já tô, mano, esse jogo antes de começar. Porque esse daqui é só o tutorial. O que eu tenho que fazer aqui? Ué, caraca. O que é isso, mano? Ah, eu tenho que jogar rápido. Nossa, é muito difícil. É muito rápido. Tem que ser super rápido, mano. Boa demais. Olha, consegui. Ah, tem que depositar o brinquedo ali. Consegui a cabeça do gato. Agora eu tenho que ir lá e depositar na máquina de brinquedo. Mano, eu tô amando esse jogo. Esses jogos são demais. Só que o meu medo é aparecer o Hang Yang, cara. Não sei porquê, mas eu tô prevendo que vai aparecer esse Hang Yang, mano. Que medo, cara. Consegui? Ai, ai, ai. O que eu preciso fazer, mano? Cara, eu nem sei se vai aparecer um monstro, só que eu fico com medo. E não dá pra passar aqui? Ih, mano, e agora? Ih, eu fechei. Ah, era pra baixar. Ai, que medo. Ah, mano, eu não acredito nisso. Olha aqui, galera. O que que eu faço, mano? Ataque enquanto eles... Mano, o que que eu faço, velho? Ferrou. Cara, eu não sirvo pra jogar esses jogos, velho. Que isso, que medo. Tem que puxar isso daqui. Toda vez que eu terminar de fazer um brinquedo, eu tenho que fazer isso. Beleza, tô entendendo. Vamos, mano. Ah, baixa logo isso, cara. Onde, cara? O que eu preciso fazer, mano? Eu não entendi. Ah, é aqui, ó. Mano, vai vir um monstro. Que medo. Que fássaro aí, mano. Ai, 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 velho. Ah, não, eu morri. Mano, mas falou que tava... Tava limpo o quarto? Me enganou. Me enganou, mano. E agora? Começou o jogo? E agora? Ah, aqui eu tenho que ir acertando ali, ó. Não posso deixar eles entrar. Eu tenho que ir dando tapões nos Huggy Huggies coloridos, nos mini Huggy Huggies. E não posso deixar eles entrar. Mano, é muito ferrou. Vixe, é muito rápido, velho. Me salvaram. Alguém me tirou do lugar. Mano, o que que eu faço? O que que eu faço, mano? Ah, tem que reviver um amiguinho meu. Vamos reviver meu amigo. Ah, ele tá aqui? Ah, tá revivendo. Olha só, cara. Eu joguei minha mão ali e tô puxando meu amigo. Beleza. Agora eu vou fazer o brinquedo, eu acho. Eu tenho que correr, eu tenho que correr. Vamos, mano. O que que eu faço? Mano, eu tenho que correr. Não tô entendendo nada. Ah, eu tenho que voltar no trem. Meu Deus do céu. E o Huggy Huggies deve estar vindo atrás de mim. Esse que é o problema, mano. Vamos, mano. Meu Deus do céu. Eu tô indo atrás dos caras aqui. Achei, achei o trem. Olha aqui. Vai, tá chamando o trem. Ah, eu consegui escapar. Então, explicou o objetivo do jogo. Eu preciso montar o brinquedo e sair correndo antes que o monstro venha. Cadê o trem? Cadê o trem? Mano, eu preciso entrar logo nesse trem. Que medo. Vamos logo no trem. Caraca. Abre logo essas portas, mano. Aí, aí, aí. Abre logo, abre logo, abre logo. Entrei. Consegui. Consegui escapar. Consegui. Objetivo completo. Mano, que jogo. Que joguinho maneirão. Adorei, cara. Adorei mesmo. Ué, agora eu sou o Huggy Huggie? Ué. Agora eu virei o Huggy Huggie. Como assim? Ah, eu tenho que matar todo mundo. Ah, eu virei o Huggy Huggie, mano. Como assim? Agora eu tô jogando como o monstro. Ué. Mas o que eu preciso fazer? Eu tô jogando como o Huggy Huggie. O negócio é louco demais. Aqui. Ah, eu tenho que pegar o Survival. Ah, eu tenho que jogar em algum lugar? Ah, eu jogo no buraco. Ah. Agora eu tenho que fechar a porta ou não? Olha. Investigue. Ah, vou livrar mais um. Fui. Quebrei a máquina de brinquedo. Procure sobreviventes. Pra cá, eu acho. O que é pra cá? Não, não é pra cá, mano. Pra cá. Mano, tamo aprendendo a jogar. O que eu tô fazendo, mano? Tem que quebrar alguma coisa aqui? Ah, tem que pegar ele e jogar no buraco lá, né? Boa. Ah, e agora? Pegar mais sobreviventes? E sobreviventes, seu bestão? E joga no buraco. E agora? O que eu preciso fazer, mano? Muito madeirão. Muito legalzão. Ah, tem que pegar a parte do brinquedo e guardar? Finalizei. Consegui vencer. Ganhei como Huggy Huggy. Ganhei como personagem. Galera, esse foi o tutorial. E no próximo vídeo, se vocês deixarem mil likes, eu continuo com Project Playtime. Daí eu vou jogar online e vou tentar vencer. Vou aprender, vou ficar bom. E vai ser massa demais. E antes de terminar, comente a nossa palavra secreta. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários. BoxeBull. BoxeBull, do jeito que tá escrito aqui, é a nossa palavra secreta. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e... Tchau! 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 Tchau.